Olha, com informações aqui do bairro Massaranduba, finalzinho aqui da avenida Pio 12, onde tem um problema antigo, que é aqui essa ponte, onde devido às fortes chuvas foi danificada há alguns meses. A gente buscou informações junto à Secretaria de Infraestrutura do município, e é uma oportunidade, em entrevista ao programa Na Mira da Notícia, o secretário de Infraestrutura, Juan Zidoro, explicou o porquê da demora de fazer o conserto dessa ponte, operar essa via aqui, essa rua aqui para os moradores que precisam circular por aqui. Nesse momento, a via foi interditada pela prefeitura, os moradores, para passar por aqui, precisam utilizar o residencial Nossa Senhora Aparecida, que sai aqui ao lado, tem uma rua aqui ao lado, bem próximo, mas, de acordo com o secretário, aqui as obras de recuperação desse trecho só vão começar aí após a Semana Santa, e essa demora aí ocorreu devido, segundo o secretário, ao impasse da aprovação do orçamento junto à Câmara de Vereadores, aquele problema que todos já conhecem aqui na cidade de Arapiraca. Então, vamos aguardar para que esse impasse seja resolvido o quanto mais rápido possível, para que essa obra dê início e seja concluída, e nesse momento aqui está interditada, e estamos aí chegando à Semana Santa, e essa avenida aqui é um dos acessos ao Morro Santo, a qual vai receber bastante moradores da região, como também turistas que vêm visitar o Morro Santo durante a Semana Santa, que já está chegando. Olhando aqui pelo local, a gente percebeu que já foi interditado pela Prefeitura, já tem um material aqui para que sejam feitos os trabalhos, e a gente vai recebendo bastante reclamação dos moradores sobre a questão da água aqui. O cano está rompendo com frequência, o cano que leva água aqui para os moradores aqui da zona rural de Arapiraca. Ontem mesmo tinha um vazamento, mas a casal veio aqui e resolveu esse problema, mas a informação que eu tive de moradores é que o cano vem se quebrando com frequência, deixando os moradores sem água e desperdiçando água potável. Outra reclamação que eu recebi aqui devido a esse problema é o pessoal aqui do loteamento Sol Nascente, que está reclamando aí que o caminhão que recolhe o lixo não está passando aqui nesse trecho aqui devido a esse problema. aqui da Avenida Pio 12, Rogério Nascimento, para o 7 segundos Arapiraca.